O ex-prefeito de Cuité, Oswaldo Venâncio, tomou posse na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa da Paraíba, no lugar do deputado Anísio Marcolino, que tirou 123 dias de licença para tratamento de saúde. Eu vim para fortalecer o partido no PEM, saí do PSL, vim para o partido do presidente Ricardo Marcelo, juntamente com outros bons companheiros que estão lá, como no caso do deputado Anísio Marcolino, que disputou juntamente comigo no PSL, com o amigo branco, Edmil Soares, que também é da minha região e tantos outros, para a gente fortalecer o partido, para disputar essa eleição de 2014, para que a gente possa fazer uma grande bancada, muito bem representativa de todas as regiões do Estado. Eu vim para isso, sou um soldado agora do PEM. No meu entendimento, não tem negócio de votar a favor contra o governo, nós temos que votar a favor contra o projeto. Se o projeto for bom, a gente deve votar a favor, como deve convencer os outros a votarem a favor. E se o projeto for ruim, que vem contra o interesse do povo, nós vamos votar contra. Isso é uma posição de independência que a gente tem que ter cada um. Agora, conversando com os meus amigos do partido, nós vamos seguir em bloco. A partir de agora, vamos orientar a bancada para seguir em bloco, votando contra o favor de qualquer projeto que a gente ache que deve ser votado. Não pode ser que eu vou votar contra, porque é contra. Não sou a favor daqueles que, quanto pior, melhor. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. E, para tanto, haverá oportunidade de debater os projetos, seja nas comissões que nós vamos participar, seja em plenário, para que a gente possa orientar melhor o voto de cada parlamentar da nossa base. O deputado é mais conhecido como Bado e se filiou, na última semana, ao Partido da Ecologia Nacional. O deputado Ricardo Marcelo disse que o PEM não só adquire mais um integrante, mas sim qualidade. Nós fizemos uma grande aquisição. Hoje, Bado é um expoente muito forte. É na região do Corimataú, tem uma militância política, como ele sempre frisou aqui, de décadas, foi deputado, foi prefeito, foi vereador. E, para nós, é gratificante receber, porque o PEM é um partido que nós estamos adquirindo qualidade e não quantidade. Então, nós estamos hoje felizes com esse mais novo integrante do partido. E aqui na Assembleia, com certeza, ele fará diferença por conta da sua experiência política, da sua experiência parlamentar. E eu vejo uma grande contribuição para o Poder Legislativo nesse momento. Com a saída do nosso deputado Aníbal Marcolino, que, de forma muito espontânea e cordial, sai e dá o espaço ao nosso companheiro Bado. Acredito que estamos dando também, o PEM está dando também a sua contribuição ao Poder Legislativo nesse instante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL